Olá pessoal, tudo bem? Eu, professor Francis Flossi, presidente da ABVET, Associação Brasileira de Especialistas Veterinários, estou aqui hoje para convidá-los a participar desta associação. A ABVET, ela foi criada em 2013 para congregar e agregar todos os especialistas, aquele que tem uma especialização Lato Senso ou Estígito Senso. E para isso nós criamos alguns benefícios específicos e um exclusivo da ABVET é os seguros, o seguro de responsabilidade civil e o seguro de renda protegida, muito importante para nós, clínicos, médicos e cirurgiões de pequenos animais. Mas além desses benefícios do seguro, nós temos outros benefícios, muitos outros, como desconto em equipamentos, desconto em materiais, em livros, revistas, temos consultorias em gestão, em negócios, em investimento e consultoria de imagem, muito importante hoje para o nosso marketing pessoal. Venha você também fazer parte da ABVET. Entre em nosso site www.abvete.com.br e faça parte dessa grande associação. Estamos aqui para orientar todo colega que quer se homologar, também nas outras entidades. É isso uma das funções e do objetivo da ABVET, orientar os colegas para que sejam homologados como especialistas nas suas áreas de atuação ou na sua área de especialização. Venha você também para a ABVET.